voltando apenas a número 5, a islamada, vamos ao pulo, talvez a atenção, aí dada a partida para o quinto páreo do programa, Vivian Star pela 1, Pokéball pela 2, lá por fora Getem, Getem vai tomando a ponta, vai levando o corpo inteiro de vantagem, linha 1, Vivian Star e 3, Pokéball brigam pela segunda e lá por fora vai avançando, Glinchan, final do prolongamento, aproximam-se da reta, contornam a Corvette chegar e vão entrando pela reta final, Getem e a ponteira mantém o corpo inteiro, o piloto olhou por debaixo das pernas, ela mantém o corpo inteiro, Pokéball avança por fora, Vivian Star vai limpando ali por dentro, vai achando uma passagem, vão cruzando a seta dos 400 do vencedor, Getem, é a ponteira mantém cabeça e pescoço, Pokéball avança por fora, avança, Vivian Star a favorita, a favorita vai avançando e cá por fora, Glinchan, na seta dos 300 do vencedor, lá por dentro dominou a Vivian Star, Getem e Pokéball e Caporfora vai avançando, eslamada, na luta pela segunda colocação, a ponteira é a número 1, Vivian Star, Getem está brigando lá por dentro, ainda em segundo, vão se aproximando do espelho, Vivian Star firme, cruzam a faz de avinal, Vivian Star, Getem, Pokéball, Glinchan e até as demais, vamos aguardar o plagar.